E a pandemia do novo coronavírus fez com que a busca por pontos comerciais nos bairros crescessem e os lojistas, de certa forma, começassem a abandonar o centro de Teresina. Detalhes na reportagem de Zan Viana e Luciano Alves. Uma volta no centro da cidade se percebe muitas lojas fechadas, muitas placas de alugas. Este é o resultado das medidas restritivas por conta da pandemia que proibia a circulação e aglomeração de pessoas. Não somente na capital, mas em todo o estado, no Brasil e no mundo. De acordo com a Junta Comercial do Estado, em 2020, 2.516 empresas foram fechadas no estado. Por outro lado, apesar da crise sanitária e econômica, 5.821 empresas foram abertas. Uma queda de apenas 0,29% em relação a 2019, o ano anterior. Para o presidente do Cinde Lojas, Tertulino Passos, muitos dos fechamentos das lojas aconteceram por conta de mudanças no tamanho da loja e o investimento em vendas online. Às vezes, elas fecharam a porta lá por conta do aluguel também, né? Que teve, principalmente nos locais onde o valor é significativo de aluguel. O centro, por exemplo, é um aluguel bastante caro. Então, as pessoas tentaram mudar de um lado para o outro. Foram para o seu bairro ali. Então, se ela começou a participar de vendas online, então ela diminuiu de tamanho físico em si. Então, ela reduziu o seu tamanho e começou a trabalhar mais essa parte de entrega por delivery ou mesmo a venda online, né? Para resistir às dificuldades e não perder os negócios, os lojistas têm contado com o reforço da tecnologia e das redes sociais. O lojista, ele tem se reinventado, né? Na realidade, ele vem se reinventando desde o início da pandemia, né? Quando surgiu a pandemia, muitas empresas só tinham entrega presencialmente. Então, veio a entrega por delivery. Então, foi isso, foi uma situação que amenizou um pouco a situação do lojista. Depois, muitas lojas pequenas e lojas grandes, eles partiram para o sistema online, né? Para a venda online. Seja a venda online ou ter uma loja online ou ter também a venda pelas redes sociais. Quer dizer, todo mundo começou a utilizar muito essa parte de rede social. Então, isso veio ajudar muito essa parte do lojista. Outra razão para o fechamento das lojas no centro, explica o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis. É a busca de pontos comerciais nas regiões periféricas da cidade. A população deixou de habitar a região central do nosso município e passou para a periferia. Seja na zona leste, na zona norte, na zona sul, na zona sudeste. E, nesse processo evolutivo, o comércio se instalou em Teresina. Isso no século passado, há algumas décadas atrás. A gente estava nessa evolução. E, hoje, o comércio está saindo da região central, já saiu da região central, para ir em busca de onde a população se instalou, os grandes núcleos periféricos urbanos. E essa região central passa a ter, como predominantemente, a instalação dos órgãos públicos. Então, vamos lá. Obrigado.